Ah, ele tá lá em cima. Escorregou pra cana e voltou, velho, ainda. Ele? É. Você viu ele aqui, só? Olha só, Milão. Nossa, viu? Será que passa aí? Deve ser por um barro. Vai pegar embaixo, vai. Vou tocar uma roda aqui e outra aqui, velho. Entendeu? Só aí, velho. Vai e dropa. Aqui o cara tava subindo de ré. Ou vai ver que ele chegou ali naquela poça e voltou. Aqui ele escorregou, ó. Vai pra lá, então. Aí, aí, tá boa, até. Tava espada no vídeo, velho. Rapaz, trilha de correr, assim, velho. Ah, esse entradão, assa, que alívio, mano. Ah, que delícia. Nem imagino que daí passou tudo isso, velho. É? Fala aí, meu irmãozinho. Ok, velho. Rapaz, agora tá suado.